Gordofobia e o impacto na autoestima e saúde mental foi o tema de uma conversa aberta pelo Centro Cultural do Mindelo. Uma iniciativa do grupo Plus Power que pretende desafiar padrões de beleza assentes no corpo magro. O grupo Plus Power é uma iniciativa de 12 jovens mindelenses que se juntam para se afirmar contra a gordofobia que exclui em virtude de um padrão de beleza vincado no corpo magro. O grupo que se formou no início deste ano realizou este domingo a primeira atividade. Uma conversa aberta precisamente sobre o impacto do preconceito na autoestima e saúde mental. Em sociedade se tem um padrão onde é que nós não se metemos naquele padrão. Por quê? Porque é estabelecido um padrão onde é que aquele padrão é pessoas magras. E nós já não somos pessoas acima, consideramos acima do peso para aquele padrão estabelecido para a sociedade. Tem um plano Plus Power. Então, criar Plus Power é que significa mulheres empoderadas. A mim, eu sofro muito do bullying na escola. Eu, 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 um tom de alá, um bem-do-verá mais forte. Por acaso, ele foi um coisa que voltou à minha personalidade mais forte. Tem um gênero que sim, tem um gênero que não, mas a mim, sim, como eu sempre me senti, eu sempre me senti como eu tenho que lutar, que é para mostrar que eu me depoer tudo, que é com o outro depoer também. A conversa aberta sobre gordofobia na sociedade foi moderada pela psicóloga Albertina Dias Coelho. Ele teve que causar um grande dano naquela pessoa a nível psicológico e ele teve que levar também a aqueles transtornos alimentares. Não tem biolimia e não tem anorexia, que são transtornos alimentares, e que te parecem mais daquela imagem corporal que a pessoa tem. Às vezes, não sabia que na anorexia a pessoa, às vezes, está tão magra, tão magra, que ele continua a atuar mesmo, frente ao espelho, como uma pessoa gordo. E aquele outro também, na bulimia, que é compulsão alimentar, que bota a comer, depois não estou a sentir aquela culpabilidade por ter comido, depois não estou a provocar vômito para tentar ter aquilo que já vou comer, que já vou pensar que vou pôr em forma de excesso. A gordofobia é todo aquele preconceito ou aversão que as pessoas têm a pessoas gordas ou acima de peso. É isso que não poderia considerar, de certa forma, a gordofobia. É toda a aversão ou preconceito, seja ele social, profissional, para pessoas com peso acima daquele que é mantido, aquele ideal de beleza, ou aquele que a gente está a dizer, o peso ideal. Já ultrapassar um bocadinho aquele peso ideal. Além de se propor a realizar atividades, o Plus Power também quer ser um grupo de ajuda e motivação.